A gente tá imune! Vocês mandaram muito bem, galera! Vocês mandaram muito bem! Mandaram muito bem! A gente ia ter que votar um no outro se perdesse. Pois é. A gente acabou de perder, e por isso a gente pode ser votado hoje. Eu tô muito nervoso com essa história. A gente tava animado de poder votar igual a velha guarda, mas agora... Eles estão imunes. Eles têm vantagem outra vez. Exato, então... Qualquer um de nós pode sair hoje. É. Vamos ter que votar uns nos outros hoje. É. Não importa o que aconteça, sem ressentimentos, tá? Todo mundo tem que fazer o que tem que fazer. O time amarelo todo pode ser votado hoje à noite. E todos nós vamos votar. Então... Dá medo. Bom, eu tava com o intestino preso essa semana. Então vou me cagar de medo hoje. Gente, alguém já separa um incenso, pelo amor de Deus! É, meu amigo, melhor solto do que preso, né? Eu prefiro não opinar nessa questão, assim, intestino alheio. Vem cá, minha deusa. Tá todo mundo mais enturmado hoje, mas sabemos que um casal vai ter que sair da casa. Eu não sei quem tá mentindo ainda. Só sei que enquanto todo mundo se monta, o Linford e o Adam resolveram desabafar com as drags. Olha, eu preciso que o Adam fale muito mais. Tipo, ele não gosta de falar em grupos, de falar com pessoas, de conhecer gente. Enquanto eu sou super... Só assim, sabe? E a gente funciona como casal. Olha, isso aí também acontece com a gente, né? Todo mundo tem um preconceito com o nosso amor. Eu só quero ver o que as B estão falando. Eu diria que sou super protetor com o Adam e com o nosso namoro porque a gente se conheceu no Instagram e eu não sei se as pessoas levam a gente a sério o tempo todo. Então eu foco muito em deixar todo mundo sabendo que a gente é um casal sólido e que a gente tá muito bem. É, eu concordo. Eu acho que as pessoas não nos levam muito a sério porque estamos juntos só há seis meses e nos conhecemos via Instagram. Nós só nos encontramos poucas vezes pessoalmente, de fato. Porque nós vivemos em países diferentes, então... Ah, eu acho que as pessoas veem um pouco assim. Ah, eles estão juntos há pouco tempo, mas a gente quer provar que o nosso amor é de verdade. É. Ser gay e ser de uma cidade tão pequena no oeste da Irlanda não era muito fácil pra mim. Mas uma vez que eu saí do armário, eu tive a coragem de falar que eu era gay e as coisas meio que melhoraram pra mim e tudo ficou um pouco mais fácil desde então. É difícil andar de mão dada na cidade do Adam porque as pessoas te olham meio torto, mas em Birmingham a gente se beija, dá as mãos, fica juntinho na rua e ninguém nem olha duas vezes, então é de boa. Aqui tem muito mais liberdade, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode mostrar o quanto a gente se gosta em público sem ter que se preocupar com as reações das pessoas no meio da rua. Eu tenho muito orgulho de mim mesmo. É. Você tem duas amigas viadas aqui hoje. Exato, é o que eu queria. O que mudou na minha vida foi me mudar pra uma casa só com gente queer. É. Todo mundo na casa era lésbica, ou gay, ou trans, ou bi. A gente teve uma conversa muito fofa com o Linford e o Adam. Eu acho que é importante, sabe, a gente estender a mão... Bom, o legal é que eles pelo menos estão se apoiando uns nos outros aí, estão dando força. Eu super shippei essa amizade. Eu gostei também. Também tem a cabeça no lugar. Ele tem. Como um indivíduo. Ele tem. Eu não tô falando do jogo, mas ele parece muito, tipo, centrado mental e fisicamente. O colega de quarto dele tem muitos amigos gays. Eu tô acostumado com isso, mas eu olho pra ele, ele tem esses olhinhos carentes e ele vai falar com todo mundo. Eu tenho. E ele fica seguro, mas não é assim o tempo todo. Ai, que momento lindo. Eu espero que não seja tudo mentira.